No Castelão em São Luís, logo aos 5 minutos de jogo, Gabriel Corveda mostrou porque é artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante aproveitou bem o cruzamento de pimentinha e de cabeça, fez Sampaio correr um esporte zero. E aos 36 minutos após a cobrança de escanteio, a bola chegou em Ingo Catatau, que livre de marcação na área, cabeceou com tranquilidade para aumentar o placar. Sampaio correr dois esportes zero. Na segunda etapa foi a vez da equipe rubro-negra balançar as redes. Geovane mandou na medida para Kaique, que também usou a cabeça para marcar. Sampaio correr dois esporte um. Mais a alegria do Leão do Lopouco. No contra-ataque, Fábio Alemão empurrou Mateuzinho na área. O árbitro marcou pênalti e expulsou o zagueiro da equipe pernambucana. Aí sobrou para o artilheiro Gabriel Corveda cobrar e sem problema fazer Sampaio correr três esporte um. E no último minuto dos acréscimos, o jogo virou goleada. Rafael Costa mandou a bomba no canto direito do goleiro Carlos Eduardo e fechou o placar. Sampaio correr quatro esporte um.